O levantamento de que o governador Cid Cruz foi quem mais investiu em segurança até hoje, inclusive mais do que a última gestão do governador da senhora Ságio. Mesmo assim, aumentou o número de homicídios. Qual a relação do senhor, em relação a esse investimento, que tem sido alto e não tem resolvido o problema da segurança? Eu tentei para responder a pergunta. Eu quero lhe dizer o seguinte, que gastar e desperdiçar está acontecendo sinônimo. Porque não está havendo, não está havendo de jeito nenhum o resultado da população. Eu tenho dito, para se investir, precisa se capacitar o homem que vai dar segurança à população, policial militar. Não é só comprar carros bons, equipamentos bons, se você não tem a solidariedade, não tem a parceria do servidor, não tem a solidariedade, não tem a parceria do policial. Então, o que estamos vendo aqui é um desperdício, está sem comando aqui a Polícia do Estado de Ceará.